Fala galera, beleza? Então esse vídeo aqui fica como um vídeo demonstrativo deste suporte para iPad, para tablet de uma maneira geral. Poderia utilizar um celular também sem problema algum, mas especificamente ali bem adequado para iPad e tablet de uma maneira geral. Eu vou passar aqui algumas características para ficar de referência e ele também seria um suporte com possibilidade de ajuste, já que dependendo da posição, aonde vai ser colocado esse suporte, se é uma mesa mais baixa, uma mesa mais alta, dependendo do local, a inclinação para ficar boa a visualização na tela, ela precisa ser ajustada e aqui você vai conseguir perfeitamente. Você consegue adequar aqui o ajuste de acordo com a sua necessidade. Então aqui tem porquinhas borboleta, tanto do lado de cá quanto do lado de cá. Se está já com certo aperto aqui, só de você ajustar ele já vai ficar. Se, por exemplo, é um tablet maior, é um iPad maior, ele é mais pesado, aí você pode colocar na posição e dar uma apertadinha aqui para, digamos assim, dar aquele travamento melhor. Mas de uma maneira geral, se é só para colocar e ficar ali na posição sem movimentar muito ele, aí geralmente nem precisa refazer o aperto ali. Aí você coloca aqui e ajusta de acordo com a sua necessidade, para ficar com uma melhor visualização ali. Na questão das dimensões, aqui tem 28 por 20, essa parte frontal, e se considerar o comprimento da basezinha aqui, 26 de comprimento. Aqui seria do final até o comecinho aqui, 25, 26. Ele fica perfeitamente aqui na horizontal, para assim dizer, até numa questão de às vezes guardar ele aqui, seria uma posição melhor na questão de economia de espaço. E ele fica praticamente na vertical, só tomando, obviamente, o cuidado de não utilizar exatamente assim, já que aí o que tiver aqui está equilibrado no limite. A chance de cair para frente seria uma possibilidade. Mas enfim, então está aí, consegue voltar ele certinho aqui e fica aí como referência. Então se tiver dúvida, lembre-se, pergunte aí nos campos de pergunta, que eu estarei respondendo assim que possível. Falou!